Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana E junto com o terceiro desafio também libera a tela de carregamento E é claro, consequentemente, a estrela secreta dessa semana, ok? Então assim que você completar três desafios por tempo limitado Você vai ganhar de graça essa tela de carregamento aqui E como dá pra ver, ali no canto que tem quatro coordenadas As coordenadas E7, E8, F7 e F8 Ou seja, a estrela secreta está exatamente no centro dessas quatro coordenadas Exatamente mesmo nesse local onde estou mostrando no vídeo para vocês E dançando, você encontra a estrela secreta, ok? Mas é claro, lembrando que pra você liberar, você precisa ter liberado Essa tela de carregamento aqui na sua conta, beleza? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e o vídeo te ajudou Deixa aquele likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande pro amigo seu pra ele ficar sabendo do local exato da estrela secreta Dessa semana 5 Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!